No último dia 19 deste mês, o diretor Jason Connells cedeu uma entrevista ao site Hollywood Reporter, falando aí um pouco mais sobre o uso do medo para alimentar o combate samurai em Ghost of Tsushima, entre outras coisas. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Ghost of Tsushima e mais detalhes sobre esse incrível jogão que está chegando aí no próximo dia 17 de julho. Um detalhe que acredito ter pego todos de surpresa naquele primeiro gameplay que vimos de anúncio do jogo lá atrás, foi que tudo, praticamente tudo, se movia na tela, desde a capa do personagem aos arbustos, grama, folha, nuvem, árvore, e praticamente tudo mesmo era movimentado pelo vento. Jason comentou que desde o início, essa era a ideia. Segundo ele, desde o começo, criaram aí um propósito para a direção de arte que tudo deveria se mover. Embora soubessem que, tecnicamente falando, isso seria um obstáculo, hoje, vendo o resultado, ele pode afirmar que ficou muito feliz por terem focado essa meta desde o começo, porque praticamente isso transformou o game em algo muito maior e muito bonito também. Basta uma simples olhada nos conteúdos já divulgados no YouTube para notarmos o quão vivo os cenários se mostram ao jogador. Jogar Ghost of Tsushima e não se deixar levar pela beleza e certa complexibilidade dos cenários é quase algo impossível. Eu mesmo fico vendo os detalhes, fico vendo os trailers e, sabe aquela pergunta, cara, será que é isso mesmo? Caramba! Mas daí veio o trailer aí do State of... trailer não, né? O gameplay do último State of Play e nos mostrou, de fato, ser tudo aquilo que nós havíamos visto nos trailers anteriores. Tá muito lindo! Já foi dito que os elementos visuais do jogo não serão apenas visuais, tá? Bom, eles vão ajudar o jogador a se locomover ou explorar as regiões para conseguir itens específicos. Inclusive, nós abordamos isso no vídeo que nós fizemos sobre o State of Play, aquele lance do vento, né? Pá, bem legal. Devemos nos importar e atentar a qualquer coisinha diferente e isso me agrada bastante. Segundo Jason, abre aspas, A ilha é a sua casa e você a está protegendo a todo custo. Espero que os jogadores se importem com ela. Fecha aspas. É claro! Se nos importarmos, vamos nos atentar a tudo que se move, né? A todos os detalhes, fumacinha, fogo, qualquer coisa. E conseguiremos jogar o jogo como ele deve ser experienciado, né? Fussando tudo. Sobre o medo em combate, o diretor também falou mais um pouquinho. Conforme vamos avançando no jogo, estabelecendo nosso caminho, né? De um samurai pra um fantasma, ficamos muito temidos e esse sentimento de medo é usado no combate como uma arma, né? Como uma baita vantagem ao jogador. Nós vimos isso no último gameplay do State of Play, onde durante uma invasão a um pequeno acampamento ali, o Jin mata rapidamente três inimigos de uma vez só usando kunais. E isso espanta tanto os demais inimigos ali no cenário, que eles saem correndo, um deles ainda cai e o Jin finaliza. Eu não me lembro de ter visto isso em outro game, se existe, beleza, mas eu, Kalil, eu não me lembro. E acho isso incrível, cara. É algo totalmente novo pra mim e que eu pretendo usar bastante. Esse lance de se transformar em um fantasma é algo muito interessante. A maneira, né, como a história vai abordar isso eu achei bem legal. No trailer de história, nós vemos Jin sendo ensinado por alguém que parece ser ali um samurai. E logo nessa mesma cena ele diz o seguinte. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos em seus olhos em sinal de coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Claramente, esse cara tá dizendo pro Jin que os samurais lutam frente a frente aos seus inimigos. E que de certa forma não há coragem ou mesmo honra em matá-los sorrateiramente. Método que vai ser aí praticamente o caminho pra vitória dessa vez na história do jogo. Quando a invasão acontece na história, o mundo de Jin é virado de cabeça pra baixo. Ele percebe que esse dogma samurai, né, não funciona mais. E começa a fazer coisas que são um pouco ortodoxos pra época. Ou certamente aí contra alguns de seus ensinamentos. Segundo o diretor, com o tempo, as pessoas ao redor de Jin começam a se comportar de forma diferente junto dele. Seguindo, né, e acompanhando o personagem naquilo que ele tá fazendo. Segundo, alguns amigos e familiares começam a apoiá-lo a fazer o que precisar ser feito pra salvar a ilha dos invasores. Mesmo que o método usado agora seja diferente do que eles estão acostumados. Do outro lado, pelo que eu entendi, teremos também as pessoas que são totalmente contra isso. Pessoas que vivem e morrem pelo código samurai. Morte antes da desonra, né? Ambos os grupos vão estar influenciando o caminho de Jin e vão estar pesando sobre ele. Mas enquanto pessoas falam bem e mal do personagem, o caminho que ele vai estar trilhando será um caminho pra lenda. Pra glória, vamos assim dizer, né? Jin se tornará um guerreiro lendário muito maior do que ele imaginava. Por conta disso, o medo vai se espalhar entre os inimigos, como já vimos, né, há pouco. E eles estarão aterrorizados em saber que existe uma única pessoa matando todo um exército usando métodos ainda não vistos. Sim, pra eles é um bicho papão, cara. Pensa você. Você tem aí, entre aspas, né, um bicho papão indo atrás de todo mundo, um a um, matando cada pessoa da sua, né, companhia. Aquela companhia a qual você serve. E você sabe que sim, você tá nessa lista aí. Quando chegar o seu dia e ele estiver de frente com você, qual vai ser a sua reação? Medo. É óbvio. É isso que o game reflete, cara. Eu acho super bacana, de verdade, algo muito bem-vindo, né, muito bem-feito. E como eu falei pra vocês, eu espero sim usar isso diversas vezes no meu gameplay. Naquele exemplo que eu mostrei, né, aqui pra vocês agora há pouco, o personagem fez algo tão assustador que literalmente tirou dois inimigos de campo. É massa demais. Esse medo que nós estamos citando aqui também é representado na transformação física do personagem. No início, nós vamos usar, né, aquela armadura tradicional de um samurai, e com o tempo aí passar, né, a utilizar algo mais escuro, né, uma aparência mais dark, difícil de se ver, né, na noite, e até mesmo uma máscara simbolizando um oni, clássicos demônios mitológicos japoneses, tá? A transformação de Jin acontece por todos os lados, ou seja, não só na mecânica, mas também na aparência, e isso com certeza vai influenciar no gameplay, já que no último State of Play, o próprio diretor, né, afirmou que cada traje terá sua importância no enredo, na jogatina em si. Mas agora te pergunto, com todas essas informações, qual caminho você vai seguir quando o game chegar em suas mãos? Vai, né, manter aí o código samurai e sair enfrentando todo mundo até onde o jogo te permitir? Ou desde o início vai procurar seguir mais o lado mocó da coisa, né, o lado fantasma? Eu digo pra vocês até onde o game permitir, pessoal, porque se o enredo, né, é a transformação do personagem de um cara rambástico a um demônio noturno, embora eles já tenham dito que seremos livres no gameplay, eu não acredito que o jogo vai permitir que você seja até o fim um samurai, né, por mais que você queira. Tô errado? Não sei, né? Se a ideia do jogo é você se tornar um fantasma, né, no enredo pelo menos, eu acho que vai chegar um certo momento que você obrigatoriamente vai precisar utilizar, sim, as mecânicas de furtividade, mas não sei. Diga aí qual é a sua opinião, como você pretende jogar esse game, se você tá hypado ou não. E eu comentei até no Twitter esses dias, né, que eu tava muito no hype, e ainda um rapaz disse lá, pô, Calil, você é suspeito, pra você tudo é hype, pra você tudo tá bom, pra você tudo é lindo, não é, cara. Eu vou ser bem sincero pra vocês, se eu gosto de uma coisa, eu gosto, e eu faço questão de falar. Ghost of Tsushima, sim, é um game que eu tô muito empolgado desde que ele foi anunciado, desde que eu vi pela primeira vez, e agora, ele estando tão palpável, tão perto, é impossível deixar, né, esse tesão diminuir. De jeito nenhum, muito pelo contrário, deixar ele aumentar, sim. Galera, uma informação importante que eu precisava passar pra vocês, mas preciso, né, passar pra vocês, é o seguinte, vocês tão vendo que a plataforma, ela tá muito bugada, o YouTube, ele tá com muito problema, eu tô colocando vídeo pra upar, tá demorando sete horas pra processar, publico coisas na comunidade, tipo, ninguém vê, tem um like, ninguém comenta, tipo, ninguém tá vendo isso, tá recebendo, né, essas informações. Eu abri uma live de Assassin's Creed recentemente, onde geralmente nós temos aí uma média, né, de 150 pessoas assistindo, 200 pessoas assistindo, meu, tinha 30 pessoas, porque o YouTube não tava entregando, enfim, tá tudo bugado esse negócio. Então, pessoal, pelo menos pra lives, tá, eu vou tentar fazer uma experiência em outra plataforma, tá, é, abaixo você vai ter um link ali com o nome live, porque a gente não pode também falar o nome do lugar, Então, já vão lá, já passam a seguir o canal nessa plataforma, e eu vou tá fazendo um cronograma certinho, explicando pra vocês e divulgando nas redes sociais, quais os dias de lives lá, beleza? Se você curte, se você acompanha as nossas lives, gosta da interação, eu peço pra você, encarecidamente, siga-nos nessa nova plataforma também, tá? Dependendo de como for a situação por lá, se vocês, né, forem comigo também, as nossas lives serão mais lá do que qualquer outro lugar. Tá dando medo fazer live no YouTube, então, definitivamente, eu estou mais focado a fazer isso aí, pessoal. Já paramos uma vez, né, ficamos 3, 4 meses sem live aqui por conta disso, voltei, mas tô vendo que de novo estou tendo problemas, então eu estou avaliando, beleza? Cliquem no link na descrição que vai estar escrito como lives, vão lá, já se inscrevam, sigam também que a gente vai começar uma nova jornada juntos, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O grupo do Telegram te espera e os links estão todos aqui abaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri